Música O Aleste existe há 31 anos e faz 20 anos que nós estamos junto com a Gnaldo. Muito obrigado pelo seu profissionalismo, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa especial, você sabe disso. A tua empresa é uma empresa especial. Eu vi essa empresa nascer, eu vi ela crescer e estou vendo o desenvolvimento dela. E isso é nada mais nada menos dedicação sua, Gnaldo. Você está de parabéns. Você, a tua equipe, a tua esposa, você é um profissional nato. E que você dure aí mais 20, mais 30, mais 40 anos junto com nós. Um abraço, um beijo no teu coração. Parabéns mais uma vez. Música